Novo Kevin Owens Show. Ele é mais durão. Tem mais garra do que muitos. Kevin Owens funciona como ele quer. Kevin Owens, campeão intercontinental. Campeão dos Estados Unidos. Campeão universal. É morrer ou vencer. Esse é o Kevin Owens. Esse é o Kevin Owens Show. Seja bem-vindo, Kevin Owens. Uma grande aquisição do Monday Night Raw.